Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o Que Digam e também do Insta Verde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Cara, se o cara é número 3, é o número 3, mas do 3 ele vira 2. Eu não entendo mais nada do Abel, então acho que falta... Eu acho que ele acaba botando a vez. Sabe aquele negócio da fila? Ah, agora vai para o fim da fila, Wanderlán. Ah, o próximo da fila é o Jorge. Agora o próximo... Então não é assim que se faz gestão de elenco. Acho que o Abel tem errado muito nos últimos tempos e tem entregue pontos importantes no Palmeiras nos últimos jogos. Concordo. O Daniel falou aqui, ainda bem que não vai passar por todos, senão o Lugol fecharia o Palmeiras. Mas a gente vai falar também da parte ali de pensamento, do gerenciamento, que hoje é o Anderson Barros, que é o diretor. A gente vai falar dele também. Uma possibilidade muito clara de discutir o nome que será discutido, queira o pessoal da live ou não, tá? Eu já vou me antecipar. Vamos fazer uma pausa antes de ir para o homem de meio campo? Duas questões. Copa do Brasil. Vocês vão secar quem? Está todo mundo perguntando. Vocês vão secar o Flamengo, secar o Corinthians. Para vocês é menos pior que o título fique com quem? E a segunda questão, inevitavelmente, eu posso garantir isso. Por mais que não tenha nada concreto, independente do que acontecer, o Alexandre Matos vai ser cogitado no Palmeiras. Se ganhar, olha lá, Alexandre Matos ganhou a Libertadores, vai ser cogitado no Palmeiras. E se perder, de repente ele pode ser cogitado ainda mais, porque eu não sei se ele permanece lá ou não. Então essas duas questões. Eu não traria o Matos de volta com a Leila Pereira. Eu acho que ela nem vai trazer. Então eu não traria. Mas eu sei que a mídia vai discutir isso em algum momento. Então eu queria antecipar para o chat, perguntar. Pedir o like para quem está chegando agora, através da notificação, porque ajuda o canal. Se inscreve e ativa o sininho também, porque está ajudando no crescimento do canal. Vamos começar agora com o Lugó. O que você acha dessas duas questões? Copa do Brasil, o que é menos pior? Pensando até em questão técnica, assim, né, Lugó? Porque é uma grana. Corinthians pegando essa grana, tem muita dívida também. Flamengo pegando essa grana para o Flamengo. Eu acho que ele sabe usar essa grana melhor para o elenco, né? Eu acho que, estrategicamente, seria melhor que o Corinthians vencesse a Copa do Brasil para o Palmeiras e o Atlético Paranense vencesse, se o Flamengo ficasse sem título algum. Isso assim. Até porque hoje, né, os times que estão mais próximos do Palmeiras e que se deixar o poder financeiro ficar maior que o nosso, com certeza o Flamengo vai acabar tendo uma soberania maior aí nos próximos anos, porque o Palmeiras, de fato, não exerce o seu poder de gestão, se é que tem algum poder hoje no financeiro do Palmeiras. Então, eu acho que, estrategicamente pensando, era melhor o Corinthians vencer e o Atlético Paranense vencer e o Flamengo ficar sem título algum. Isso, com certeza, vai afetar a questão financeira e até o planejamento do próximo ano, com certeza, o Flamengo vai ter que se segurar um pouco, porque o que esses dois campeonatos oferecem de premiação são valores bons e que ajudam o clube no próximo ano. Mas pensando agora como torcedor, levando até um emocional, vai lá. Antes do torcedor, só para eu fechar a Kusevich, senão eu vou esquecer. E o ponto principal do Kusevich é abrir vaga para outro estrangeiro, porque a gente já está no limite. Então, deixar isso claro, Kusevich, para mim, desses todos que a gente falou, pensando em contratar um estrangeiro, seja Faravelli, Orelhano, Ojedda ou qualquer outro, eu acho que a gente ganha isso. E emprestando o Atuesta também. Eu acho que o empréstimo do Atuesta para um time que está voltando da Série B seria interessante. Eu não sou defensor de empréstimo, mas no caso do Atuesta eu defendo o empréstimo. Não sei se a gente vai passar pelo nome do Atuesta, mas adiantando. E pensando como torcedor, Lugo. É, como torcedor, sabe o que? Imagina, e olhando um pouco a atuação do Palmeiras no mercado, eu acho que seria ótimo se o Flamengo vencesse os dois campeonatos. Seria ótimo para o Palmeiras. Porque senão, os passapanos vão vir com aquela desculpinha. Ah, você viu? O Flamengo investiu tanto e não ganhou nada. Você viu? Não vale a pena investir no futebol. Porque olha aí, o Atlético Paranense foi campeão com um investimento mais modesto. Você viu aí o Corinthians? Botou, comprou 3, 4 jogador. Então, para o bem do futebol, era melhor que o Flamengo vencesse os dois. Para não ter que aguentar os caras do Palmeiras, falarem, não, não vale a pena investir. Então, que o Flamengo vença realmente a Copa do Brasil, que vença com autoridade a Libertadores. Porque aí, algum lúcido no Palmeiras vai acordar e vai falar, é, investimento é foda, precisamos realmente fazer. Porque senão, eu não aguento mais os caras do Palmeiras. Isso existe, tá? Não é lenda. Porque eu convivo com esses caras, no dia a dia, com pessoas do clube. Conselheiros, diretores, vice-presidente. Os caras falam, Lugó, não é? Quando o Breno Lopes fez aquele gol, você não xingou o Breno Lopes. Então, assim, eu não suporto mais ouvir isso. Então, para o bem do futebol e da diretoria do Palmeiras, é melhor que o Flamengo vença os dois títulos para a gente parar com essa mania de sempre achar que o imponderável vai dar certo. Que o Palmeiras vai ser campeão com um gol de Betinho, com um gol de Breno Lopes, com um gol de Davidson. Então, para o bem do futebol e do investimento que a gente espera que o Palmeiras faça, é melhor que o Flamengo ganhe os dois títulos e para com esse negócio de vamos ganhar na aleatoriedade. Nessa você mandou bem, só que vai ter chororô. E aos que vão chorar, eu vou falar o seguinte, dos dois títulos, talvez eu não concorde com o Lugó. Porém, é o Corinthians do outro lado na Copa do Brasil. Então, para contra-argumentar, vai ser um pouco difícil. Nos dois, eu não concordo com o Lugó. Eu acho que o Felipão... Eu vou torcer muito o Felipão. Torcer muito o Felipão. De verdade mesmo, não é porque é o Flamengo, não é porque eu quero provocar o Flamenguista, mas eu vou torcer muito para o Felipão ganhar. Até porque se for um encerramento de carreira logo aqui em breve, eu acho que ele encerra por cima. E essa mídia que não gosta dele vai ter que engolir ele, mesmo jogando feio. Então, eu vou torcer para o Felipão. Eu acho que as chances são pequenas. Acho que a chance do Flamengo é maior. O Flamengo é mais time, porém não vem jogando bem. É importante destacar isso. Atlético também não é essa coisa toda. sofreu ali para ganhar do Curitiba. É clássico, é clássico, mas sofreu para ganhar do Curitiba. Enfim. E aí, família? Gostaram dos cortes? O que acharam? Inscreva-se no canal, então aí se curtiram. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe, galera. Pois é. Não importa o que digam com vocês aqui nos clipes. N-I-O-Q-D Clipes. Corta pra mim. É nóis. Fui. Fui.